Eu já nasci com esse dom de ser ator, com vontade de me apresentar. Tive vontade sempre de fazer isso. Quando fui falar com meu pai, ele se danou, foi o danado da vida, não querendo que acontecesse isso, que isso eu ia desonrar a vida dele. Ele achava que ser ator era pederasta e que ser mulher era prostituta. Ele disse, papai, não é assim. Teatro é cultura, é outra mentalidade, não é isso que você está pensando, não. Ele não acreditou. Até que um dia eu estava namorando uma moça que fazia teatro comigo. Levei-o lá em casa, o velho Garcia olhou para a moça, começou a se encantar com ele, com ela, pela sua início, assim, amando. Vou convidar seu pai para viver a nossa matinê de domingo. Ele disse, não, chama papai porque ele não vai. Ele ficou seis meses sem falar comigo, ele não vai. Olha o convite dela, na mesma hora, eu vou, aceitou. Foi. Viu a peça na matinê, acabou o espetáculo, eu fui lá dentro dos bastidores, levei, apresentei para a Tônia, para o Paulo Tram, para o Tcheli, para o Margarida Rei, para o Jorge Loureiro, o pessoal todo teve a peça. Aí ele ficou encantado. Realmente, como você tem razão, o pessoal ficou sensual culto, uma conversa boa, bate-papo, fazer. Eu posso assistir o espetáculo logo mais à noite? Pode, dei outro ingresso para ele, assistiu duas vezes o espetáculo, no primeiro que foi. Depois desse dia, nunca mais faltou um espetáculo meu, foi a ver tudo. O Paulo e o Tônia eram muito meus amigos, eu ia muito lá em casa jogar, jogar tranca comigo. E com isso, me convidaram. Mas antes disso, eu já me dava como o Rino, como se eu sou autor de teatro, muitos deles. Conheci e indo ao teatro. Sempre indo ao teatro, me procurando, ia falar com as pessoas, depois do teatro ia conversar, bater papo, conversar. Ficava muito amigo de todos eles, sempre. Eu fui para o Teatro Jovem com um diretor, que era o Kleber Santos, me convidou. Eu fiz algumas peças lá. Aconteceu em Irkutsk. Foi muito engraçado. Quando eu cheguei aqui no Retiro, de repente, uma pessoa disse assim, aconteceu em Irkutsk. Eu fiz essa peça, eu disse, eu também. Eu disse, quem é você? Arthur Maia. Arthurzinho, não é possível. 53 anos depois, eu chego aqui no Retiro e venho encontrar você aqui. Eu fazia o papel principal. dessa peça. E foi a peça que me colocou como grande ator, porque eu conseguia, tinha uma cena que eu fazia no Procênio, sentado numa cadeira, que o meu texto fazia de tal forma que a lágrima vinha, que escorria, que eu emocionava muito a plateia. A plateia pegava lenço para ficar chorando junto comigo. Foi uma coisa que, para mim, foi muito bom. Depois disso, fiz teatro com Fera Ficha, como eu falei, fiz o Brasil todo. Fiz o Brasil todo também com Maria Della Costa, que morreu agora esse ano. Maria sempre foi muito legal comigo. Maria viajou, encontrei com ela no navio várias vezes. E uma das vezes, eu usava um blazer vermelho, que ela achava lindo. E um dia, que era dia de gala, uma noite de gala, ela levou pouca roupa de gala. Eu disse, eu me empresta aquele seu blazer vermelho, que era eleganterra, mas foi chiquérrima. Nunca esqueceu isso. Há pouco tempo, quando eu ia visitá-la, ela lembrou dessa história, que usou o meu blazer vermelho. Depois eu entrei para Globo, na primeira novela, carinhoso. Eu fiz, eu fazia o pai da Débora Duarte. Foi um papel grande, de modo que eu tinha texto para decorar todo dia. Eu detestei aquela história de televisão. Eu gostava de teatro. Aí chegaram para mim, cada vez que chegavam para mim, depois dessa época, disse, eu disse, eu disse, tem papel para o senhor na próxima novela, se não vai querer. Eu perguntava logo, tem continuidade? Tem. Então, eu não vou. Só ia com um, dois, três capítulos, fazer um juiz, um pai, não sei o quê, um padre, não sei o quê. Eu andava aí. Para teatro, eu vou para qualquer coisa. Agora, televisão, também, porque a gente, ficando velho, só chama você para fazer pai, fazer juiz, avô, só coisa, você não tem mais papel para você, só tem pontinha para fazer. Eu tive um filho, que é o meu filho de criação. uma mulher, ficou engravidou, disse assim, escuta, melhor você tirar esse filho. Não, eu quero ter esse filho, você se garante. Ah, eu me garanto. Mas engravidou de você. Engravidou de mim. Aí, eu disse, não, você vai botar uma pensão, você vai querer criar as crianças, você vai aguentar, eu vou para o Drone, durante um tempo, para te ajudar. Botei, um mês depois, eu cheguei lá, cheguei lá para pagar a pensão. Ainda bem que o senhor apareceu aqui, porque a menina sumiu, deixou a criança aqui, há três dias que a criança está chorando, feita uma louca, querendo mamar, e não sabe como. Botei uma mamãe de leite, levei o menino lá para casa, e criei o Paulo. Sumiu, desapareceu, nunca mais soube dessa mulher. Nunca mais? Nunca mais soube. E até quantos anos esse filho morou com você? Tem 24, 25 anos, ele casou com uma cearense, e aí levou a cearense, levou ele para Fortaleza, e lá eu tive, ele teve três filhos, são três netos que eu tenho, uma menina e dois homens. E estou com cinco bisnetos, todos nascidos lá. Visita, ele telefona para mim quase todo dia. É sempre bom falar, falar do passado da gente, é sempre bom falar. Mas é isso, vocês são os amores. Todos vocês. Obrigada. Eu que agradeço a vocês.